Olá, Insiders! Olha, muitas pessoas veem os feedbacks e análises de desempenhos como o mal necessário para as empresas, né? Eles, na maioria das vezes, são um ritual corporativo carregado por motivos que vão desde restrição de tempo à falta de comunicação. E este tema importa, pois segundo uma pesquisa do Instituto Gallup, os funcionários têm quase quatro vezes mais chances de se envolver no trabalho se receberem um feedback significativo na semana anterior. Mas a grande pergunta que fica aqui, Insiders, é o seguinte, né? Como o líder pode empregar um processo de avaliação mais estratégico e se livrar do processo mais tradicional, que é pouco empático e humanizado? Ficou curioso? Por isso, nesse InsiderCast, seu talk show do mundo corporativo, vamos tirar essas dúvidas entre outras mais, né? Como, por exemplo, como reconhecer pessoas de formas mais humanas, como inspirar equipes de alto desempenho, como fazer isso sendo de forma local, regional ou global. Olá, aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje vamos falar com ele, Ked Wolfe. Ele é diretor executivo da Kintness. Ked, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Falei seu nome certinho? Quase. Tá tudo certo. Obrigado, Clayton, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos aproveitar para bater papo, conversar um pouquinho e dividir aqui a experiência que eu tenho a respeito de gestão de pessoas e principalmente gestão de pessoas dentro do mundo de tecnologia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Ked. Ked, nossa, eu estou muito dislexo hoje. Você pode me enxergar o seu nome, porque assim a gente consegue ajudar a audiência também a saber o seu nome direitinho. Certo. Não, Ked Wolfe. Ked Wolfe. Perfeito. Ked, eu queria saber, antes da gente entrar no tema, né? É o seguinte, na sua vida pessoal, qual foi aquele feedback que você recebeu na sua infância que te trouxe mais aprendizado e por quê? Olha, eu estava comentando com o Fábio antes de começar a gravação, né? Quando eu via a lista de perguntas, a gente, dentro do mundo corporativo, está sempre acostumado, né? Principalmente falando de feedback, desempenho, gestão de pessoas. Há perguntas que remetem à nossa carreira, a um chefe, a uma equipe, algum profissional que marcou, né? E quando eu via a pergunta sobre um feedback da infância, né? Talvez de todas foi a mais difícil para responder, né? Então, na minha infância, eu tinha uma situação que talvez algumas pessoas compartilhem. Na escola que eu estudava, desde a segunda série do primário, meu pai era diretor de escola, né? E era muito amigo da diretora da escola. E depois, no colegial, eu fui estudar na escola, que meu pai era diretor, né? Então, na minha carreira, na minha carreira, não, na minha época de escola, eu sempre tinha que ter um cuidado especial, porque eu era o filho do diretor, né? E naquela hora, o que a gente mais ouve, né? É que você precisa dar o exemplo, né? Então, é dar o exemplo no comportamento, é dar o exemplo nas notas, é dar o exemplo, né? Para as outras crianças que estavam ali na escola. Então, isso, de alguma maneira, marcou muito a minha infância e isso é uma coisa que eu carrego muito, né? Foi, né? Inergavelmente, uma pressão a mais que eu tinha na escola, porque todos os alunos podiam fazer bagunça, podiam ir para a diretoria, podiam fazer as artes que, normalmente, uma criança costuma fazer na escola. E eu tinha essa questão aí um pouquinho mais disciplinar, né? Mas a gente tomava um pouco mais de cuidado para não fazer nenhuma estripulia. Isso eu carrego comigo até hoje, né? Tudo que eu faço na carreira, no trabalho, quando eu estou dando aula, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou treinando, essa questão de fazer o melhor, de dar o exemplo e de, né? De alguma maneira, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente aprende, as pedras que a gente tropeça, que sirva de aprendizado quando a gente pode ajudar alguma outra pessoa a evoluir e a tropeçar em novas pedras, né? Não cair nos mesmos buracos que a gente caiu. Então, isso, hoje, de alguma maneira, me ajuda bastante e ajuda muito na minha, não só na minha carreira, mas na minha vida pessoal também. Puxa, que resposta, Kent. Eu imagino como deve ter sido até, no começo, um pouco limitante isso, né? Enquanto as outras crianças poderiam bagunçar, você tinha que ser o exemplo de disciplina, né? E é muito legal ver que você usou algo que poderia ser limitante para a sua vida como algo transformador que, através da disciplina, você consegue ajudar outras pessoas hoje em dia. E eu fiquei curioso com essa pergunta e até queria chamar outra pessoa aqui para bater um papo com a gente, que é o menino de Oz, Oz Valley, Fábio Oliveira. E aí, Fábio? Opa, Cleiton. Poxa, que prazer estar nesse InsiderCast, falar aqui com o Kent Wolf, nosso convidado de hoje. E que resposta que ele já trouxe do grande feedback que ele recebeu na infância dele. E muita gente no mundo corporativo fala do feedback como algo pejorativo, até negativo, usam expressões como fodeback. Mas hoje a gente vai tentar desmistificar isso aqui nesse programa, o quanto o feedback pode ser um presente para todos nós, não só pela conotação negativa, mas como aquele empurrãozinho que a gente precisa para a nossa carreira, ou quando a gente dá também, saber fazer um feedback, dar um feedback de uma maneira mais estratégica. E é sobre isso que a gente vai falar com o nosso convidado de hoje, né, Cleiton Lúcio? É isso aí, Fábio. Antes de continuar, eu queria saber qual foi o feedback na sua infância que mais te impactou. Fiquei curioso com essa pergunta. Olha, o feedback que mais impactou na minha vida, eu levei muito pau em matemática na minha vida. Eu sempre ia para exame, na época não era recuperação, eu chamava exame, antes do colégio, no primário. E o meu pai falou o seguinte para mim, o grande feedback que eu tive, que ele falou que eu tinha que, mesmo que eu não gostasse de alguma matéria, que eu teria que me dedicar, que eu teria que procurar entender a matéria de alguma forma mais lúdica. Então, para mim, a matemática sempre foi um fardo, continua sendo, até porque eu virei comunicador. E o que eu aprendi naquela ocasião é que eu precisava entender a matemática, mas de uma maneira diferente da que ela era ensinada na sala de aula. E, com isso, eu comecei a ter aulas particulares, aulas com professoras, e consegui definitivamente dobrar essa limitação que eu tinha com a matemática, aprendendo de uma outra forma, não da forma mais tradicional. E isso eu comecei a aplicar também em outras áreas do ensino, e acabou me ensinando que não existe uma forma só de a gente aprender, a gente pode aprender com podcast, como a gente está fazendo hoje. Tem gente que não gosta de ler livros, pode aprender com podcast. Tem gente que gosta de ler livros, pode aprender com livro. Tem gente que pode aprender com curso digital, enfim. Não existe regra para tudo. Então, esse foi o grande feedback que eu tive, Cleiton. Obrigado pela pergunta. E você? Volto a pergunta para você. Cara, que legal, né? Eu acho que a resposta dos dois vai muito de encontro com algumas coisas que... São as dificuldades e desafios que nós passamos na infância que acabam nos tornando adultos que nós somos, né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas, elas acabam aceitando aquela dificuldade ou aquele desafio imposto na infância, e elas não conseguem ressignificar aquilo. E é muito legal ver o Kendi e a fala do Fábio, que, tipo assim, eles tiveram um desafio, sim, só que eles viram aquilo como algo desafiador no começo, mas eles conseguiram ressignificar. Comigo não foi muito diferente, né? Eu lembro de um feedback de um meu tio, que é falecido, que ele falava assim para mim, Cleiton, você tem que ser o melhor em tudo que você faz. E eu falava assim, mas, poxa, tio, eu fui o segundo aqui, não, você tem que ser o melhor. E aí, tipo, eu não entendi muito bem, eu perguntei para ele por quê? Aí ele falou assim, você tem que ser o melhor, porque quando você é o melhor, você cresce e se desenvolve. Você não tem que ser o melhor para mostrar para os outros, mas você tem que ser o melhor para provar para si mesmo que você é capaz de fazer aquilo. E quando você faz aquilo de uma maneira melhor, a próxima vez que você for fazer aquilo, você vai estar melhor do que da última vez, e assim, sucessivamente. Então, cara, é um feedback de quando eu era criança, e hoje eu entendo como uma melhoria contínua que as pessoas pregam nas empresas, né? E é muito legal isso. Então, assim, eu acho que esse, acho que vai permear muito essa fala hoje aqui, de que os feedbacks, eles são oportunidades disfarçadas de evolução do profissional, quando feito de maneira correta. Ah, muito bem, Cleiton. Adorei a tua história, e o quanto essa fala marcou e moldou quem você é hoje. E por falar em moldagem, vamos perguntar para o nosso convidado, né? Trazer o nosso convidado aqui, novamente para o centro desse papo. Kenji, a gente queria saber profissionalmente agora, você falou da questão pessoal, né? Mas profissionalmente, o que o feedback fez para você que te fez um profissional melhor? E, claro, que o profissional acaba impactando também na questão pessoal. Mas queria que você relembrasse alguma história de algum feedback que tenha te marcado profissionalmente e por que ele te marcou. Bom, profissionalmente, a gente tem vários episódios, né? Várias lembranças de feedback. Uns muito bons, outros muito ruins. E a diferença entre os dois, por incrível que pareça, está muito mais na forma do que no conteúdo. Então, o feedback ruim, ele não foi ruim pelo conteúdo, né? Porque a pessoa que deu o feedback tinha razão. Se ela não tivesse razão, ela não estaria falando. Mas, às vezes, a forma, às vezes o local, às vezes o tom da voz, às vezes, enfim, mais relacionado à forma do que o conteúdo, aquele feedback que tinha tudo para gerar um repensar, né? Sobre o que aconteceu, um aprendizado, algo que te faça refletir para melhorar na próxima vez e tudo mais, acabava gerando muita raiva, muita revolta, muita angústia, né? E você ficava muito mais com raiva da pessoa que falou do que refletindo sobre aquilo que você realmente poderia ter melhorado ou poderia ter feito diferente. Mas, falando de bons feedbacks, eu trabalhei, né? A minha carreira foi sempre em grandes empresas. É a primeira vez que eu estou trabalhando numa consultoria, né? E em grandes empresas, você tem vários tipos de gestores, experiências de todos os tamanhos, né? Com pessoas muito gabaritadas. Mas teve uma época que o meu chefe e o chefe do meu chefe e o vice-presidente na época e o presidente da empresa eram todos portugueses, né? E tinha uma época que eu tinha um projeto para entregar e pela importância do projeto. E eu não estava ligado ao meu chefe direto na época. Eu respondia mais para o chefe dele, né? Que era uma pessoa bastante inérgica, muito inteligente, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei. E, em uma determinada altura, a gente estava trabalhando com o projeto e tudo mais. E uma das etapas do projeto a gente atrasou ou ia atrasar. E, para o brasileiro, isso é quase natural, faz parte da nossa cultura. Ah, eu entrego na sexta. Não, tudo bem. Entrego sexta-noite. Não, entrego sábado, domingo. Você bota tudo mais ou menos dentro do cronograma. Final do dia é segunda-feira de manhã que você vai entregar. Se você trabalhar o final de semana todo é para fazer aquilo. E, para os europeus, isso não é assim. Se você fala que vai ser na sexta, é na sexta. E, de preferência, é na sexta de manhã. Não é sexta, meia-noite. E a primeira vez que isso aconteceu e aconteceu comigo, eu levei um susto. Porque a reação dele foi muito enérgica. Ele era um cara enérgico, mas, enfim, atrasar um prazo para um europeu, e a gente não está falando dos alemães, a gente está falando dos latinos ali desde Portugal. E eu levei um susto. A gente estava individualmente na sala, a gente estava em um ambiente em particular, que é como as coisas devem acontecer, principalmente quando é negativo o feedback, mas eu não esperava tanta energia. Porque, afinal de contas, para o Brasil entregar na sexta-feira ou na segunda é quase... É, para o Brasil é a mesma coisa, mas para o europeu não. E isso me marcou muito, por dois motivos. Uma, porque ele estava certo. Que, assim, cara, se você combinou que é sexta, é sexta. Não é sábado, não é domingo. E a segunda é que, se eu tivesse percebido ou tivesse tido mais atenção, eu saberia na quarta ou na terça-feira que aquela prazo de sexta não seria cumprida. e nesse momento da terça ou da quarta, eu deveria ter avisado, né? Olha, vai dar ruim, o gato subiu no telhado, acho que sexta-feira não vai ser o prazo. Ou a reação seria mais ou menos parecida, mas não seria relacionada a avisar no dia que ia atrasar. Então, é uma das coisas que eu levo muito para mim. Cara, no dia da entrega é a entrega. Não é dia de avisar que vai atrasar, não é dia de pedir prazo, não é dia de negociar. Até um dia antes, até uma semana antes, tudo se resolve, mas no dia da entrega é o dia da entrega e isso eu levo muito comigo. Quem trabalha comigo sabe o quão exigente eu sou com datas, com prazos, com pontualidade. Então, eu levo isso muito a sério. Às vezes, dentro de uma cultura brasileira, às vezes você não é percebido dessa maneira, né? Porque acaba com que as pessoas eu sou, pô, pra que tanta disciplina, né? De entregar as coisas, mas é a forma como eu trabalho e é a forma como a gente tem colhido os resultados que a gente colheu aí ao longo desses 20 anos na carreira. Olha, na sua fala, eu vou ter que até fazer uma piada aqui. Eu descobri que eu era brasileiro e hoje eu não sou mais não, viu? Porque eu me vi muito assim. É super normal, realmente, né? Ah, sexta-feira deixa pra segunda. Não, hoje em dia não dá. Hoje em dia, a gente vê aqui pelo Insider Cash, depois o Fábio pode falar até um pouquinho sobre isso. Cara, sexta-feira é sexta e, tipo, avisa antes, por favor. O problema não é não entregar o problema, é tipo assim, chega na sexta-feira, então, lembra lá que era pra entregar hoje? Pô, então, aconteceu alguma coisa aqui, né? Tive que levar minha vó no jiu-jitsu, o gato se foi entregado, alguma desculpa aleatória, assim, e não entrega. Meu peixe morreu afogado. É, então, aí não entrega, aí a gente fica assim, nossa, tá, né? Tá, mas, assim, eu percebo isso que durante esses quase dois anos de Insider Cash, eu mudei bastante nesse sentido, né? Então, eu era brasileiro, eu acho que eu não sou mais. Eu tenho uma história pra complementar esse papo. Uma vez, eu trabalhei numa empresa alemã e eu tive uma reunião, primeira reunião que eu tive com um executivo alemão, um diretor, era um dos principais diretores do membro do conselho da empresa e eu cheguei cinco minutos atrasado na reunião, era só eu e ele a reunião. E a reunião era de 30 minutos, ele falou, você só tem 25 minutos, porque eu cheguei atrasado na reunião. E ele tava certo, porque eu cheguei atrasado cinco minutos, você só tem 25 minutos. Pra vocês terem ideia de como esse choque cultural que o Kendi acabou falando, né? Do europeu com relação à pontualidade. Eu tinha já descartado meus cinco minutos pelo atraso. Eu só tenho mais 25 minutos com ele e ponto final. Isso pra mim foi um choque, mas eu aprendi que eu tinha que chegar numa reunião com um europeu pelo menos os 10 minutos adiantado, porque eles sempre chegavam adiantados nas reuniões. Isso ficou de grande aprendizado pra mim. E um ponto importante, Fábio, Cleiton, na minha visão, quando você consegue cumprir compromissos como chegar na hora numa reunião, acabar na hora a reunião combinada, que são, teoricamente, compromissos simples, quando você vai num projeto complexo, que são seis meses, um ano, onde tem uma série de coisas, se você não é capaz nem de fazer uma reunião no horário, como é que você vai entregar um projeto complexo no prazo que você comprometeu? Então, uma das coisas que eu também levo muito comigo é aquilo que, como você faz as pequenas coisas, você faz as grandes coisas. Então, horário é horário, combinado é combinado, se eu vou te entregar daqui meia hora ou daqui 180 dias ou daqui cinco anos, o compromisso e a disciplina de fazer esse tipo de projeto ou tipo de entrega tem que ser exatamente a mesma. quem trabalha comigo, eu sou um cara que se irrita com pouca coisa, mas se você quer me tirar do sério é perder um prazo ou entregar alguma coisa atrasada ou avisar no dia que vai atrasar, no dia da entrega e isso muda completamente o meu humor no dia e a forma como o resto do dia vai se passar, porque você acaba ficando sem poder de reação, você também fez os seus compromissos, você também se comprometeu com outras pessoas da empresa, às vezes seus pares, às vezes seus clientes, às vezes os seus chefes e por alguma entrega você não consegue cumprir aquilo que você prometeu. Então, eu cuido bastante dessa parte e quem trabalha comigo sabe disso e eu cobro e cobro muito essa questão do prazo, da disciplina de entrega, dos rituais para que realmente as coisas avancem e quando não avançar, pelo menos a gente tenha tempo de reação para achar um plano B, um plano C para que a gente consiga movimentar o projeto para frente. é super aquele ditado, o combinado não sai caro. Eu acho que um dos exemplos de por que alguns países são mais desenvolvidos que outros, eu acho que é também o respeito às pequenas coisas. Você falou muito bem sobre o que se faz, a maneira que se faz as pequenas coisas também é replicada nas grandes coisas. Então, se você não consegue nem fazer o que foi combinado, fica muito difícil confiar grandes coisas nessas pessoas, continuando, eu queria saber o seguinte, na sua opinião, nos últimos anos alguns especialistas eles vêm meio que questionando a eficácia do feedback, se ele realmente é algo positivo. Eles acreditam que o feedback ou a crítica construtiva não seja tão importante no mundo corporativo. E eu queria saber de você, se você concorda com essa opinião e se sim, por que? Ou se não, por que você acredita que o feedback não é algo positivo? Bom, tem um ponto importante dentro dessa pergunta, porque quando você assume a responsabilidade de uma carreira gerencial ou mesmo uma coordenação onde você já tem ali dentro do seu trabalho a responsabilidade de desenvolver pessoas, seja um coordenador, um gerente, um diretor, enfim, essa responsabilidade ela é muito maior do que as pessoas acreditam, porque quando a gente tem uma equipe conosco, esse desenvolvimento é um desenvolvimento mútuo. Você tem o crachá de gerente, o crachá de diretora, é esperado que a sua postura seja de uma pessoa que vai se desenvolver e vai desenvolver novas pessoas, novos líderes. E, para isso, tem uma questão que é o interesse genuíno pelas pessoas. Então, o que significa? Que quando eu vou cuidar da minha equipe, eu vou cuidar das pessoas que estão comigo, isso quase não é o meu trabalho. Isso eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu tenho interesse que aquelas pessoas que trabalham ali se desenvolvam, cresçam, de preferência se desenvolvam mais do que eu, conheçam mais do que eu, conheçam de preferência as coisas que eu não conheço, que as pessoas que têm pontos de vista diferentes do meu, eu acredito muito que um indivíduo não é completo, mas uma equipe pode ser completa, porque você coloca tantos pontos de vista diferentes, tantos skills diferentes, que aquela equipe se torna completa. E o feedback faz parte dessa história, só que na minha visão, pela má prática ou pela falta de preparo dos gestores ou em tecnologia acontece muito isso, as pessoas que são bons técnicos têm ali um excelente programador, têm um excelente estatístico e de repente esse cara é promovido a coordenadora, às vezes promovido a gerente e você perde duas vezes, você perde um excelente técnico e não tem um bom gerente, não tem um gerente preparado para aquela função e esse cara tem que dar feedback, esse cara tem que fazer o desenvolvimento das pessoas, tem que liderar não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. E aí a quantidade de erros e falhas e tropeços que essas pessoas, você ouve, relatados por funcionários e até por líderes, é quase infinito. então, a ferramenta em si, a prática em si, eu acho que é uma ótima prática, é uma ótima ferramenta, não acredito em crítica construtiva, porque é uma crítica, mas acredito em feedback, acredito em conversa franca, acredito em interesse genuíno e tem uma coisa que eu ouço, o Nana, que é o nosso fundador aqui, ele fala que quando você dá um feedback para uma pessoa, ou aquilo que parece ser uma crítica naquele momento, guardada a forma, o lugar, etc., mas dentro desses protocolos, você está dizendo para a pessoa, fala, cara, eu acredito em você, você é um excelente profissional, mas essa atividade que você fez aqui não foi legal, você poderia ter feito isso, 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 e aí a questão de você não só dizer o que foi errado ou o que foi mal executado, mas sim estender a mão e dizer, olha, cara, dá uma olhada nisso aqui, eu já fiz isso, a minha experiência diz isso, até abrir duas, três portas ali para que ele reflita sobre o que aconteceu, então você aponta o que não foi legal e mostra ali três, quatro caminhos que a pessoa pode usar para não repetir aquela situação, como a gente costuma dizer, errar uma vez, ok, errar duas vezes, no mesmo ponto aí significa que a pessoa não aprendeu nada, então eu acho que é muito nesse sentido, acredito demais, dedico tempo a isso, faz parte do trabalho, isso aqui não é obrigação, não é nada de RH, não é um protocolo que você tem que fazer a cada três, quatro meses, dependendo da empresa, a cada seis meses, etc, tem que ser feito de maneira constante e dar muito resultado, muito resultado mesmo. como diria, nada melhor do que no olho, no olho. Exatamente. Saber usar as palavras corretamente, claro, com educação, mas a conversa franca nunca é substituída por nada, então se a pessoa, se a gente tem um alinhamento de expectativa entre líder e liderado, tudo fica mais fácil na relação, se a pessoa sabe exatamente o que ela precisa entregar, o que ela precisa fazer, quais são as metas dela, e isso está muito formalizado, muito fácil o entendimento para ambas as partes, não tem como dar errado o relacionamento no dia a dia de trabalho, então o feedback passa a ser uma ferramenta muito importante, apesar de ser muito questionada e às vezes mal utilizada por questão de falta de treinamento, das pessoas, dos líderes, ou por questão mesmo de ter um processo na empresa que muitas vezes só é seguido o processo da empresa, como você falou, a gente tem que ir além dos processos da empresa, os processos da empresa sim, são para formalizar, mas o feedback precisa ser constante, e muitas das vezes, Kendi, se discute muito do feedback que afeta, as pessoas acabam tendo complicações de saúde mental, da forma que ele é dado, e a gente tem a nossa pergunta, uma pergunta corinha, que a gente quer falar de saúde mental com você, porque muitas das coisas que a gente trabalha com a saúde mental é o nosso trabalho, é a nossa vida fora do trabalho, o que a gente faz para relaxar no nosso dia a dia, quais as atividades que nos dão prazer, para a gente recarregar as baterias, e a gente queria saber nessa pergunta corinha, que é uma pergunta mais pessoal aqui do Insidercast, o que você faz no seu dia a dia para recarregar suas energias e chegar bem para o trabalho? Tá bom, eu vou contar uma coisa que quem trabalha comigo sabe, mas poucas pessoas têm noção do que eu passei, e a história que eu vou contar é verdadeira, eu trabalhava num projeto mega importante dentro de uma empresa e por falta de saúde mental na época, eu quase tive um infarto com 24 anos, a pressão de trabalho era muito grande, eu fiquei afastado um mês para recuperar crise de ansiedade, início de crise de pânico, e minha pressão que sempre foi boa disparou, eu tive acompanhamento de cardiologistas, etc, enfim, e foi um episódio estilo Superman, você acha que vai resolver o mundo, vai resolver o mundo sozinho, enfim, se acontecesse alguma coisa comigo, aquele projeto não sairia e a empresa não teria o projeto no final e no prazo que a gente tinha combinado. o ponto ápice dessa história, eu dormi 10 horas numa semana, o que significa duas horas por noite, o resto eu trabalhava de verdade, trabalhava de madrugada, de dia, comia super mal, etc, e deu no que deu. Então, eu tenho muito cuidado com isso, eu sou uma pessoa que preza muito por isso, então, com a minha equipe, a primeira pergunta que eu faço é quando é que vocês vão tirar férias, outra coisa que me estressa muito é férias compulsórias, porque a pessoa está 24 meses sem descansar, o descanso faz parte do treino e entrando um pouco na, entrando não, respondendo a pergunta, com esse episódio eu aprendi muitas coisas e aprendi que a minha saúde, principalmente a minha saúde mental, é a coisa mais importante que eu possa ter, porque quando eu cuido da minha mente, quando eu cuido da minha cabeça, eu estou preservando o meu principal ativo, quando uma empresa me contrata, ela me contrata por aquilo que eu sei, por aquilo que eu aprendi, pelas minhas experiências, se eu não tiver serenidade ou não tiver lucidez para exercer o meu trabalho, eu não tenho o que vender hoje, né, e então isso é muito importante, eu faço psicanálise, inclusive, faço meditação, que são as coisas clássicas, todo mundo procura se conectar de alguma maneira com a natureza, com Deus, com o universo, cada um com as suas crenças, gosto muito de esporte, então, minha vida inteira eu pratiquei esporte, hoje, eu pratico três, que eu gosto muito, então, a natação é onde eu consigo relaxar dentro da piscina, gosto muito das artes marciais, né, o judô é, entre outras coisas, não só a arte, da arte suave, né, de derrubar o adversário, usar a força dele contra ele mesmo, mas a questão da hierarquia, da disciplina, da perseverança, todos os conceitos que o judô traz para a nossa vida, né, então, os meninos também fizeram judô por alguns anos, eu faço já há 25 anos, e a minha conexão de verdade aonde eu consigo relaxar e fazer o que eu gosto de fazer é em cima de um cavalo, eu faço hipismo, gosto demais de equitação, estar na fazenda, principalmente, estar em competição saltando, é algo que não tem preço para mim, e eu gosto desde criança, e há sete anos tenho a oportunidade de praticar isso, e graças a Deus tenho uma fazenda do lado da minha casa, e literalmente se eu tropeçar no meu quintal eu caio dentro da pista de hipismo, então, é um pouco disso que eu faço, obviamente, estar com os meninos, com o João, com o Dani, que são os meus filhos, em qualquer parte do mundo, me gratifica como homem, como profissional, como pai, mas, no dia a dia, são essas as pequenas coisas que nos fazem relaxar, esquecer desse mundo corporativo, esquecer de meta, esquecer de número, e conectar um pouco na natureza, e com a nossa mente, e com o universo aqui, que é tão maravilhoso para a gente. Poxa, que legal, Kendi, confesso aqui que eu sou estudante de psicanálise, e na sua primeira resposta, quando você disse sobre a sua infância, sobre você ter sido disciplinado, eu fiquei pensando na visão do psicanalista, analisando, será que ele aceitou o modelo que foi imposto, ou será que ele ressignificou aquele modelo, e agora você trazendo o que faz psicanálise, com certeza você ressignificou aquele, e tornou aquilo algo positivo, né, e é muito legal, gente, olha, hoje eu estudo psicanálise realmente por causa da questão da saúde mental, e eu recomendo todas as pessoas que puderem fazer psicanálise, porque é libertador, você acaba descobrindo coisas sobre você, você acaba desatando os nós, coisas que na sua cabeça nem estavam passando no seu radar, mas que impactavam fortemente na sua vida, e tudo isso através de uma conversa, uma livre associação de ideias ali, que você tem com o seu psicanalista, em poucos, não vou dizer pouco tempo, porque cada um tem o seu processo, mas pessoas que buscam realmente cuidar da sua saúde mental, são pessoas extremamente mais produtivas e mais felizes, e você contando as outras coisas que você faz, poxa, que legal, dá pra perceber que você realmente é uma pessoa que consegue focar no seu trabalho no momento que precisa ser focado, mas você consegue se desconectar, né, nas horas de lazer, e isso faz total diferença, Insiders, quando você consegue desconectar do seu trabalho, nos momentos de lazer, e consegue aproveitar os momentos de lazer 100%, né, estando presente, no momento presente, que é um grande desafio hoje pra maioria das pessoas, e quando você volta pro momento de trabalho e consegue ficar ali 100% presente, cara, a vida flui de uma maneira incrível, então, olha, parabéns, gente, só queria falar isso aqui, né, continuando, e falando agora, voltando pros feedbacks, a gente falou muito de feedbacks, da importância dos feedbacks, mas eu queria que você contasse uma história relacionada a um feedback que você deu, assim, pra um colaborador, e que através desse feedback, né, que esse liderado recebeu, como isso potencializou a carreira desse colaborador? Você teria alguma história, assim, pra contar pra gente? Tem, tem um, bom, é um dos meus, maiores orgulhos, né, tá no LinkedIn, então, é fácil de comprovar, mas são pessoas que colocam ali algum elogio, algum feedback positivo, a forma como a minha gestão, né, daquela equipe que a qual eles participaram fez diferença na vida deles, né, hoje de manhã eu tava num evento, encontrei uma, uma pessoa que há, faz nove anos que a gente trabalhou junto, na época ela era analista, hoje ela é gestora, e ela falou na terceira frase, ela falou, olha, obrigado, até hoje eu uso algumas técnicas, alguns exemplos que eu aprendi com você na época que você era meu gestor, e tem várias histórias como essa, mas eu queria destacar uma, a Dani sabe que é ela que eu vou falar, então, hoje é uma super profissional, hoje diretora, e uma dos, literalmente, muito, muito importante na minha carreira, porque a Dani era secretária executiva, né, e ela queria uma oportunidade pra se movimentar do secretariado pra analista de BI, né, que era uma carreira mais técnica, não era exigir alguns skills de programação, alguns conceitos, e, e ela falou, não, não me importa, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, nem que eu ganhe menos, não importa, tá, mas eu só preciso de um pouquinho de paciência, porque se você me ensinar, eu tô disposto a aprender. É, eu falei, bom, ok, né, ensinar a gente ensina, vamos fazer ali um período de experiência e vamos ver como é que ela vai se sair, esforçada, ela é super inteligente, é super dedicada, e vamos começar a fazer aqui o período. E ela se movimentou, saiu do secretariado, né, era secretária, foi pra analista de BI, começou a trabalhar conosco, super bem suportada aqui pela equipe, né, ela, e a gente foi apoiando, né, conduzindo, etc, e tal, e em um determinado momento chegou o período de fazer aquele feedback informal da empresa, né, que você cumpria aquele protocolo, só que, no caso dela e de outros, né, além daquilo que o protocolo da empresa fez, né, exigia, a gente, eu preparei alguns materiais, algumas coisas que geraram alguns insights, e um deles foi uma folhinha onde tinha alguns gráficos que eu mostrava, né, eu falava, Dani, a sua competência aqui, protagonismo, ela está com nota 4, de 0 a 5, os seus pares estão 3,5, então, você está acima dos seus pares, nessa competência você tem aqui uma competência na média igual dos seus pares, nessa aqui está abaixo, assim, assado, e aquilo lá literalmente era uma folha de sulfite impressa, feita, é que sem pretensão nenhuma, e até hoje ela guarda esse feedback, essa folha, e ela voltou a trabalhar junto comigo depois de, sei lá, quase 15 anos, né, e hoje ela foi convidada para ser diretora de uma grande empresa que me encheu muito de orgulho, então, você vê uma pessoa que saiu de uma posição que não tinha nada a ver com tecnologia, se dispôs a aprender a evoluir, cresceu, começou como analista, virou gerente, virou gerente sênia, gerente executiva, e hoje diretora, então, não tem prazer maior, não tem orgulho maior do que você acompanhar a carreira de uma pessoa que quer aprender, que quer se desenvolver e dar resultado, né, mostra que aquele investimento, que aquele todo aprendizado e todo ensinamento que você passou, ela aproveitou e hoje é extremamente competente em algumas coisas muito melhor do que eu, então, isso me enche de orgulho. Kendi, você falou exatamente sobre isso, o que o líder procura, o que a gente deve procurar também como ser humano é deixar um legado, seja um legado para os nossos filhos, para os nossos familiares e para as pessoas que trabalham com a gente também, imagina que essa colaboradora, que hoje é uma diretora, uma executiva, o legado que você deixou para a carreira dela e o quanto isso te traz uma satisfação e saber o quanto você marcou a vida dela, muito mais do que uma colega de trabalho, né, você deixou a tua marca e para o líder isso não tem preço, isso prova o quanto o papel da liderança hoje é cuidar e desenvolver pessoas, quando a gente colocar essa essa premissa na frente, né, das empresas, a gente vai ter pessoas muito mais felizes trabalhando, pessoas muito mais produtivas e deixar esse legado que a gente procura para todos nós. Mas, Kendi, tem muitas coisas que acontecem no mundo corporativo que são, que provocam problemas, né, na questão do feedback. A gente queria falar um pouco desse outro lado também, a gente falou bastante aqui do lado positivo, mas com os erros a gente aprende a melhorar. quando a gente erra, quando a gente tropeça, desde quando a gente nasce, quando a gente vira a criança, tropeça, levanta de novo e aprende que se a gente pisar naquele buraco a gente cai, que a gente acaba aprendendo. Eu queria exatamente fazer essa pergunta para você, que é um momento que a gente pode aprender um pouquinho também mais. Na sua opinião, quais são os maiores erros que as lideranças cometem durante o processo de feedback? Tenho certeza que você vai trazer algumas histórias aí bacanas para a gente aprender junto. Bom, da mesma maneira que a pergunta 1 foi muito criativa em relação à minha infância, essa é uma que daria para fazer um podcast só dela, porque ao longo desses 20 anos o que não falta é exemplo e fatos e situações que aconteceram comigo ou com pessoas próximas a mim de como não fazer feedback, o que não fazer nos feedbacks. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas infelizmente é uma prática muito mal executada pela maioria dos líderes. eu vou começar o que não fazer. Tem uma regra do feedback que é se você for elogiar, se o feedback for positivo, faça em público e faça com o máximo de testemunhas possíveis. Então, se eu for elogiar o Clayton, uma coisa é elogiá-lo aqui, eu e ele one to one. A outra é elogiar com 10, 15 pessoas ali que são importantes para ele que participaram e tudo mais. a outra coisa é elogiá-lo na internet, a outra coisa é bem diferente é elogiá-lo para o chefe dele. Então, o feedback, ao contrário, se ele for um feedback que não é positivo, faça em particular, faça no momento onde você que vai dar o feedback esteja num momento mais sereno, menos emotivo, porque acaba uma reunião com o cliente ou com o projeto que você está ou o seu liderado ou ele não entregou no prazo ou ele cometeu um erro na comunicação ou ele expôs um material de maneira inadequada. Aquela reunião que é mais quente e tudo mais, os ânimos estão mais à flor da pele. Você sai de uma reunião com a sua emoção alterada e ainda vai dar um feedback para o cara ou para a cara, é óbvio que você não vai acertar na forma, é óbvio que você não vai acertar nas palavras, é óbvio que você vai deixar que aquela emoção atrapalhe todo o rolê. Então, regra número um, positivo em público, de preferência com o chefe da pessoa presente, com não positivo em particular e com a cabeça fria. Outra coisa, feedback, isso não são para os líderes, isso são para os liderados. Muitas vezes eu chego e falo assim, poxa, Fábio, porra, gostei demais aqui da sua jaqueta, acho que super combinou com você e tal. E a gente simplesmente faz aquilo que parece ser um elogio, e um elogio é um feedback, sua apresentação ficou muito maneira, o cliente entendeu, acho que você se expôs super bem, a sua didática é super bacana, o cliente ficou super satisfeito com o seu conhecimento, só que a gente não chamou isso de feedback. A gente fez um feedback, a gente disse o que a pessoa fez certo, e às vezes o liderado deixa isso ou torna isso como, ele não percebe que isso é um feedback, feedback na cabeça das pessoas é aquele processo formal que a empresa exige, 60, tem que avaliar a nota de um a X, as competências, se está dentro ou está fora, tem a tal da curva forçada, depois se tem bônus envolvido ou não tem, então parece ser um processo burocrático, muitas vezes moroso, muitas vezes mal feito, e as pessoas acabam não percebendo que esses pequenos feedbacks também fazem toda a diferença. Outro erro comum, deixar o feedback para o processo formal, se a sua empresa faz a cada seis meses, você dá feedback só a cada seis meses, se ela faz a cada ano, você só dá feedback uma vez por ano. Não, feedback de preferência com os seus diretos, você deve ter uma reunião de one to one, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias pelo menos, onde você vai pontuar, puxa, gostei disso, não gostei daquilo, como é que está a família, você vai gerando, usando aquilo que eu chamei no início de interesse genuíno pela pessoa e vai mostrando, cara, eu estou aqui, eu confio no seu trabalho, você é um excelente profissional, esse ponto você foi bem, esse ponto você foi mal, nesse mal, aqui tem algumas coisas que você pode refletir, eu faria de um jeito, você faria de outro, não tem certo, não tem errado, não tem uma verdade única, mas você vai mostrando para as pessoas. E o gestor que segue o protocolo e acha que feedback é igual e é ao dentista, as pessoas falam assim, é como se você tivesse que cuidar dos dentes, então cuidar da equipe, cuidar das pessoas é igual cuidar dos dentes, você não cuida dos dentes indo ao dentista uma vez por ano, você cuida dos dentes escovando o dente três vezes por dia, quatro vezes por dia e uma vez por ano, uma vez a cada seis meses você tem que ir lá no dentista ver se está tudo certo, então a falta dessa disciplina, a falta desse cuidado, a falta desse interesse pelas pessoas é um erro que a gente vê muito dentro das pessoas que tem o crachá de coordenador, gerente, tem a responsabilidade de cuidar de equipes. Outro erro comum que a gente vê, falta de preparo para fazer o feedback, né, e eu, poxa, o que eu quero que a pessoa entenda, o que eu quero que a pessoa leve dessa conversa, né, então, tem um preparo, tem que ter um cuidado, é por isso que eu comentei sobre a situação emocional e tudo mais, para que seja benéfico para ambos, porque um feedback é de você para o seu liderado, é do seu liderado para você, você também aprende com aquilo, né, não é só ele que tem alguma coisa a aprender, você também tem que aprender, se aquilo aconteceu e eu, liderado, está na sua equipe, você também poderia ter feito alguma coisa diferente, você também tem algo a aprender com aquilo que não saiu muito bem com o que aconteceu com ele. Outra coisa que a gente vê bastante, né, a gente vê, às vezes, o Cleiton vai me entender bem por conta da psicanálise, né, o feedback, na psicanálise tem um ditado que diz assim que quando o João fala do Paulo, eu sei mais do João do que do Paulo, então assim, o que eu quero dizer com isso? Quando um gestor, um líder vai dar um feedback para um funcionário, ele tem que ter bastante cuidado para que ele não leve as frustrações dele, a falta dele, a falha dele e transfira isso para o liderado, então é algo que ele espera dele, é algo que ele se frustrou por alguma razão e ele transfere parte disso, ou grande parte disso para o liderado, e aí o liderado às vezes não entende o que está acontecendo, não entende porque tanta agressividade no feedback, na forma, e é simplesmente uma transferência ali de responsabilidade, então a gente vê muitos erros, outro erro comum que a gente vê é você precisa conversar com o seu liderado e você fala assim, vamos tomar um café, o café não é lugar de conversar, não é lugar de fazer conversa séria, quando a conversa é séria e o feedback fala, Fábio, eu preciso falar contigo, tal hora, tal lugar, meia hora a gente vai conversar, o assunto é a reunião que a gente teve com o cliente e eu preciso alinhar alguns pontos contigo, já adianta, já fala para o cliente, para a pessoa também se preparar, para a pessoa também estar ali pronta para trocar informações contigo, não adianta pegar a pessoa de surpresa, falar, vamos tomar um café e despejar nela é tudo que está acontecendo ali de errado no seu dia a dia, então, você vai somando, líderes que não têm interesse genuíno ou não têm interesse pelo desenvolvimento das pessoas, acho que estar com pessoas ou fazer esse processo de one-to-one, de feedback, não é trabalho, e ao contrário, é o seu principal trabalho, faz parte do seu job description você desenvolver pessoas, líderes que não se preparam para fazer, líderes que seguem o protocolo anual ou semestral, líderes que não têm claro ou não têm muita certeza do que falar, não se preparou para a conversa, etc. E líderes que erram no formato, ou no tom de voz, ou no lugar, ou na argumentação, ou erguem o tom de voz, enfim, e acabam ali exercendo muito mais o poder, que ele quer provar que ele está certo, ele quer provar que ele é o chefe e tudo mais, que é um outro tópico, e não literalmente desenvolver a pessoa ou usar aquele fato não tão positivo para gerar um aprendizado não só para a pessoa, mas para o líder e para a equipe que participou daquela situação. E daí vai, muitas outras situações que podem acontecer no dia a dia. Já vi feedback ser dado no meio de um salão com mais de 50 pessoas de testemunha e não era um feedback positivo, constrangendo a pessoa, constrangendo inclusive expondo a pessoa naquela situação, já vi pessoas de alta patente usando palavras inadequadas, palavrões para se referir a funcionários ou a situações que não saíram como elas gostariam, então, exemplos de mau uso da ferramenta feedback que não faltam ao longo desses 20 anos. Felizmente, o que eu tenho visto é que é de um tempo para cá os líderes estão cada vez mais preocupados com isso, essa questão de pessoas ganhou cada vez mais importância dentro das empresas e está tendo um preparo de todo mundo aqui para que a gente tenha cada vez líderes melhores, então, infelizmente, não zerou, mas diminuiu bastante do que era no início da minha carreira. Nossa, você foi falando e eu fui tentando também lembrar de alguns momentos que eu já passei no mundo corporativo quando eu trabalhava em escritórios, né? Cara, eu acho que a internet e o celular ajudou muito assim a disseminar também esses feedbacks mais agressivos de serem menos frequentes, né? Porque antigamente, quando eu não tinha um celular para gravar, muitos gestores, né? Desculpa o termo aqui, a gíria que eu vou falar, mas pagavam de louco, né? da feedback, como você disse no feedback que foi dado num salão com 50 pessoas, né? Um feedback de melhoria, como a gente costuma dizer, e talvez não tenha sido com palavras tão bonitas, né? Doces, né? Na era do celular e na era da internet isso fica um pouquinho difícil, e ainda bem, né? Você falou de muitas coisas, muitos erros nessa resposta, né? Que a gente acabou de te pedir, mas eu queria agora falar um pouco mais, para o lado positivo que você também falou, mas eu queria o seguinte, que você desse alguns conselhos para quem realmente deseja dar feedbacks mais estratégicos e também para essas pessoas que desejam, além de dar feedbacks mais estratégicos, que elas consigam dar feedbacks que sejam empáticos e humanizados. Você teria algumas dicas para esses gestores? para isso? Sim, teria. Assim, eu vou compartilhar um pouco do que eu faço, tá? E colho bons resultados com isso, e eu acho que faz algum sentido, né? Pode funcionar para outras pessoas também, né? Mas o feedback, ele não começa, ele não é a primeira etapa do processo, ele não é a segunda, ele está ali, mais perto do final, né? Então, a conversa, o primeiro ponto é você conhecer quem trabalha contigo, né? É você almoçar com alguma frequência, você aí sim tomar um café, você ter interesse em conhecer a pessoa que está perto de você, não só do ponto de vista profissional, né? Do ponto de vista pessoal, dentro daquilo que a pessoa permite também que você conheça, para que você consiga entender um pouquinho mais quem é o ser humano que está ali, e não só o profissional, né? Então, é... Porque uma coisa é você dar um feedback para uma pessoa que você não conhece, ou pelo menos não tem tanta... Não é intimidade no sentido pessoal, mas assim, você não entende o que essa pessoa quer, não entende quais são as ambições dela, não entende qual é o propósito de vida dela, e você pode falar o que você quiser, talvez você acerte, mas talvez você erre e feio. Então, o processo de desenvolvimento, o processo, ele começa numa conversa simples, né? Numa pergunta genuína do tipo, como é que você está? Você está bem? Você está... Não é que você está precisando... Mas às vezes a pessoa não está bem, um familiar está doente, a cabeça dele não está naquele lugar, ou ele está passando por algum estresse, enfim, é uma pergunta muito simples e abre muitas portas, né? e desde que seja verdadeira, né? Para você cumprir protocolo, não precisa perguntar como eu estou, mas se você quiser saber, poxa, eu não espero... A primeira resposta é óbvia, vai vir assim, ah, eu estou bem, e vai parar aí, né? Não é na segunda vez você perguntar, e aí, como é que está? Sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, como é que desenrola... E ao longo do processo, você vai se aproximando da equipe. A hora que ela percebe, as pessoas percebem que você não está ali só para a hora que as coisas dão errada e você vai bater, qual é o termo que às vezes as pessoas usam no mundo corporativo, você vai ajudar, vai apoiar e você vai dizer, olha, eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui e vou te ajudar como você precisar. Se você precisar que eu sirva café, eu vou servir, se você precisar de uma orientação para o projeto, eu vou te ajudar. Se você precisar de algum apoio para alinhar ou escalar o tema, eu também estou aqui para te ajudar no que for necessário. A gente vai encontrar muito isso naqueles livros e naquelas orientações da liderança servidora. Você está ali para servir a sua equipe e não está ali para cobrar e fazer daqueles modelos hierárquicos que a gente viu no passado. Então, é assim que começa um bom feedback. Você, conhecendo a pessoa, os antigos dizem, que você tem que comer um quilo de sal e você tem que comer um pouquinho por dia, está sempre perto, entendendo como é que está a cabeça de cada um. Percebendo as nuances, cada um tem o seu estilo, tem uns que são mais agressivos, outros menos, uns mais extrovertidos, outros menos, uns mais comunicativos, outros menos, uns mais técnicos, uns mais analíticos, cada um tem um estilo e todos são muito bem-vindos na equipe. e à medida que as coisas forem indo para o caminho que você gosta, para o caminho que você acredita, vai recompensando com feedbacks positivos, um elogio, uma boa remuneração. Cara, você foi bem na apresentação hoje, vamos lá tomar um café, eu pago. E aí é um prêmio. E tomar café, vamos falar de futebol, vamos falar de qualquer coisa menos de trabalho. Outra coisa, uma dica super simples que eu uso bastante, quando eu vou almoçar com o meu time ou com as pessoas que trabalham comigo, eu não faço disso uma reunião, eu faço de almoço. O que você faz no almoço? Você come e você fala de qualquer coisa que aconteceu no final de semana, de uma viagem, de um passatempo, de qualquer coisa que não seja trabalho. E isso faz com que as pessoas gostem de almoçar com você, gostem de estar perto de você e você vai criando laços que não são só profissionais. Quando você tiver que entrar num feedback mais incisivo, mais duro com uma pessoa que você tem esse tipo de contato, ela não vai levar para o lado pessoal. Ela sabe que você, se você já tem uma relação de confiança, você realmente acredita no trabalho dela, mas aquele ponto não saiu bom. E aquele ponto precisa ser corrigido. E aí, os resultados são muito mais promissores. Ela isola, porque tem muito liderado que fala eu recebi um feedback negativo porque o meu gestor não gosta de mim. Ah, porque ele está querendo me demitir. É porque tem um viés desse tipo. Quando você consegue anular isso, você vai para aquilo que de fato interessa, que é o desenvolvimento mútuo. Não é só do liderado, é do líder também. Então, e quando chegar no processo formal, que a empresa faz, faz o seu trabalho direitinho, estuda, sabe quem são as pessoas. Ah, uma dica importante. Se você tiver esse processo formal das pessoas, que a cada seis meses, pode ser num bloco de notas, num TXT, numa folha de caderno, mas cuidado para não perder. Vai anotando ou por semana ou por mês. Ah, funcionário A, ponto positivo, ponto negativo. Situação positiva, situação negativa. Que datas? Não vai deixar para dar um feedback negativo depois de seis meses. Mas quando você faz esse diário, quando você senta para falar com a pessoa, você tem propriedade para falar. Você fala, Cleiton, em março você fez tal coisa que eu gostei bastante, aquela reunião que aconteceu em março não foi tão legal, em julho foi tal coisa. Quando eu for falar com o Fábio, é a mesma coisa. Fábio, aqui você foi muito bem, aqui, podia ter feito diferente, o que você aprendeu com isso e tal. Você tem base. Como a nossa memória não é 100%, esse diário ajuda a manter isso fresco na cabeça. Isso é uma lição de casa preparatória para o líder para fazer um processo de feedback bem feito dentro daquilo que é o protocolo da empresa. As empresas normalmente têm as competências, então cada uma tem as suas, não são normalmente entre seis e dez competências. Estuda um pouco as competências, ver de verdade qual é o score, o ranking da pessoa ali dentro da competência, de preferência dar uma ou duas alternativas para a pessoa que não está muito bem naquela, como é que ela se desenvolve e compartilha um pouco da sua experiência. Então, isso tudo leva ao processo de desenvolvimento da pessoa, do ser humano, onde o feedback, o formal, acontece com alguma periodicidade, mas um bom gestor, um bom líder, ele aproveita, se possível, todo dia, se possível, toda reunião ali, toda interação, ou fazer uma elogia, dando um feedback positivo, ou colocando ali algum ponto a ser melhorado de maneira pontual e isolada para aquele funcionário, em particular, para que ele entenda e aprenda, e volto a dizer, ambos se desenvolvam. É muito importante, você falou que é o desenvolvimento mútuo nessa relação de líder e liderado, e muitas vezes o líder, ele ganha o jogo quando ele se propõe a ajudar o liderado dando o caminho das pedras também, porque o que acontece muitas vezes é que é dado o feedback, mas o feedback não dá um caminho, muitas vezes é um desenvolvimento, é um curso que precisa ser feito, muitas vezes é desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades comportamentais, que precisam ser melhor desenvolvidas, habilidades de comunicação, inteligência emocional, coisas tão importantes no mundo atual, exigente como é, o mundo corporativo, que muitas vezes o líder pode dar esse caminho, pode dar essa estrada, com certeza o liderado jamais vai esquecer essa dica, essa sugestão. E um outro ponto que eu queria complementar também, que é o feedback também do liderado para o líder, que é tão importante quanto o líder pode incentivar os seus colaboradores a também dar o feedback da sua própria liderança e poder aproveitar disso. Então, o feedback de mão dupla acaba funcionando muito bem no mundo corporativo para o desenvolvimento do líder também. Porque quando a gente acha que a gente já está pronto, a gente nunca está pronto para nada, a gente está sempre em constante aprendizado e muitas vezes a gente é desafiado com algumas situações e essas situações nos ensinam muito. Então, o feedback de mão dupla é uma solução que dá muita alegria. E por falar em felicidade, a gente queria saber o que dá mais alegria para você na sua atividade profissional e o que te dá mais desafio hoje? Agora, saindo um pouco da temática do feedback, mas indo para o teu campo profissional. É uma pergunta muito legal que a gente faz uma reflexão juntos aqui. Sim. Bom, eu sou um cara movido a resultados. Eu tenho um lema comigo que é eu tenho duas coisas que eu posso entregar. Eu posso entregar resultados, eu posso entregar desculpa. Então, no resultado final de uma jornada só tem essas duas. Ou eu dou uma boa desculpa por que eu não consegui e desculpa aqui no sentido mais amplo de... Claro que tem um contexto, tem uma série de coisas que podem fazer com que as coisas deem errado, mas eu generalizo um pouco do tipo não consegui, não entreguei aquilo que eu queria ou não entreguei aquilo que eu me dispus. Então, eu sou um cara que se movimenta e se motiva quando o resultado aparece. E resultado em mundo corporativo obviamente é resultado financeiro, então quanto mais zeros à direita a gente conseguir colocar e de preferência em dólar no caixa da empresa a gente fica mais feliz e isso é sempre em todas as empresas que eu passei. Eu gosto de olhar para trás e falar poxa, eu ajudei a gerar tantos milhões de reais ou milhões de dólares em um determinado período para aquela empresa. obviamente melhorando a experiência que o cliente está recebendo o produto, então o cliente é bem atendido, ele se satisfaz com o serviço que a gente presta e por isso ele paga e ele pagando a gente está gerando mais resultado financeiro para a empresa. Então, quando esse resultado financeiro vem através de projetos de dados, de analytics que é a minha paixão, eu digo sempre que eu sou apaixonado por converter dados em dinheiro, é uma coisa que eu sei fazer muito bem, transformar dados em informação, informação e conhecimento e conhecimento em dinheiro no caixa. Então, isso faz com que a gente se motive cada vez mais. No grupo de pessoas, dentro dessa parte profissional, o que me deixa muito feliz são as pessoas com quem eu trabalho, então pessoas que eu aprendo muito, os meus líderes os meus pares, as pessoas que fazem parte do meu time me ensinam todos os dias, eu tenho o prazer de aprender muito com eles e trocar muita informação com eles. Numa vida passada, eu tive a oportunidade de liderar mais de 700 pessoas, então é um grupo bastante grande, é um exército, um batalhão inteiro, dá para fazer muita coisa e a gente fez, graças a Deus. então, quando você chega nesse estágio, você chega nesse nível de responsabilidade, você tem ali 700 pessoas, 700 famílias que dependem direta ou indiretamente de você e o desenvolvimento dessa carreira, o desenvolvimento desse ambiente de trabalho, você tem grande influência, grande responsabilidade por manter aquilo saudável para que todo mundo queira continuar trabalhando contigo. Então, essas são as minhas duas grandes alegrias quando a gente vê o resultado financeiro aparecendo depois de um trabalho árduo e as pessoas que se desenvolvem muito no dia a dia e você consegue ver esse desenvolvimento ao longo do tempo. Então, quando um profissional que trabalha com você ou comigo é promovido, é uma alegria que não tem preço. não porque eu o promovi, mas ele conquistou essa promoção pelo esforço, pelo aprendizado que ele teve. Em relação aos desafios, são desafios que envolvem naturalmente hoje a questão do trabalho de home office, porque uma coisa é você liderar pessoas presencialmente, um modelo que a gente via ali pré-pandemia, depois a gente foi para um modelo de gerenciamento 100% online, que todo mundo passou aperto, mas seguramente os líderes passaram um pouquinho mais, porque gerenciar a distância era algo novo para todo mundo e muita gente teve que rebolar e fazer ao vivo já é difícil, fazer online é mais difícil ainda, a liderança remota é bem mais complexa do que a presencial e agora a gente volta para uma questão híbrida, que é um modelo que eu acredito bastante, não acredito no modelo presencial 100%, não acredito no modelo remoto 100%, então eu acredito na mescla, cada um com as suas, mas esse é um desafio e quem está no mundo de tecnologia é a constante evolução da tecnologia, você tem que se manter atualizado de uma maneira muito mais rápida do que você precisava no passado, então é um desafio constante, essa geração nova que está chegando ela vem muito bem preparada, então eles sabem muito, eles aprendem muito rápido, eles conhecem tudo, seja pelo YouTube, seja por ter viajado o mundo, enfim, eles vêm muito bem preparados, isso é muito bom, mas é um desafio, é um desafio porque você tem que lidar com a ansiedade do jovem que quer aprender, quer crescer e quer se desenvolver rapidamente e muitas vezes esse cara ou essa cara precisa de espaço dentro da equipe, precisa se adaptar dentro de uma equipe e do outro lado na mesa, dentro da mesma equipe, tem uma pessoa que tem ali já há alguns anos ou algumas décadas trabalhando nesse mercado e tem outra visão, outra forma de trabalhar e um desafio que não é pequeno é fazer com que essas duas gerações ou três gerações trabalhem juntos, cada um com a sua fortaleza, cada um com os seus desafios, mas todo mundo em prol da empresa. Então, não falta desafio, o Brasil não é um país fácil, haja visto a questão tributária, haja visto a questão logística, então, tem aí esse plus para quem trabalha com essas variáveis e no mercado de consultoria a gente tem a oportunidade de trabalhar desde os grandes bancos aos pequenos varejos, passando por óleo e gás, eletricidade, a parte de saúde, então, a gente está em todos os segmentos. Outro desafio é você também conseguir equilibrar todos esses pratinhos, então, tem bastante coisa para aprender, muita coisa pela frente e desafio é algo que eu uso como motivação, não como barreira, não tenho problema com desafio, não, você quer me motivar e falar eu acho que você não vai conseguir, o desafio é grande e aí o resto você deixa comigo. Sensacional, Kendi, sensacional, essa resposta sobre desafios. Eu queria ampliar um pouco essa pergunta sobre desafios, a gente acabou de te perguntar sobre as suas alegrias e desafios como diretor. Agora, eu queria te perguntar de uma forma mais ampla, quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais, se você pegar toda a sua história, e o que você aprendeu ao superar esses desafios? Bom, eu acho que o meu principal desafio como ser humano foi ter sido o pai, quando o João nasceu eu tinha 30 anos e a gente nunca sabe, a gente é filho até então, é marido na época e de repente você se torna pai e mesmo com toda a gestação e todo o acompanhamento que eu pude fazer quando a criança nasce o seu mundo muda, a sua visão de mundo muda, a sua expectativa muda, então disparado o maior desafio da minha vida toda foi quando eu peguei o João nos braços a primeira vez e dali pra frente cada dia é um dia, cada responsabilidade é uma responsabilidade e entra uma questão muito importante porque nessa época eu morava em Campinas e trabalhava em São Paulo uma coisa que eu fiz praticamente a minha vida toda então às vezes vinha e voltava de fretado etc então um grande desafio na minha carreira e na minha vida sempre foi equilibrar esses dois pratinhos a vida pessoal e a vida profissional e a gente falou aqui muito de qualidade com o tempo de qualidade etc eu tentava fazer com que quando eu estivesse com o João depois veio o Dani mas quando eu estava com os meninos eu estava 100% pra eles e quando eu estava na empresa eu estava 90% pra eles porque 10% você está sempre com as crianças então é sempre um equilíbrio é sempre um ponto que a gente tem que manejar bastante na paralela com tudo isso tem a questão do desenvolvimento pessoal então pra ajudar na época que o João nasceu durante a gravidez dele eu estava terminando o MBA e ele resolveu fazer eu estava em BH nessa época e ele resolveu nascer com 6 meses então imagina você está a 2 mil quilômetros de distância da sua casa só na época a mãe dos meninos foi internada o João querendo nascer e eu estava a 3 horas de voo de carro etc de casa enfim isso tudo vira pra uma situação onde ok está tudo bem está assistido o João nasceu bem e tudo mais mas isso é uma constante foi sempre uma constante quantas e quantas vezes eu tive que estudar até hoje daqui a pouco eu vou estudar química com o João mas tem que ser feito pelo WhatsApp porque eu estou em São Paulo e ele está em Campinas já fiz isso estando no Rio já fiz isso estando nos Estados Unidos então a minha parte da minha da minha história é ser muito presente com os meninos né quando eu estou presencialmente é 100% pra eles e quando eu não estou é pela internet eu faço bom uso da internet pra garantir que a educação e as orientações que eles precisam receber eles recebam também de mim então acho que esse é uma parte importante dentro da minha da minha vida não aparece muito no trabalho eu evito não que evite mas eu sou uma pessoa mais reservada não comento isso muito dentro do trabalho mas é uma coisa que eu tenho muito comigo a educação e o crescimento e desenvolvimento dos meninos é uma questão muito importante pra mim e obviamente quando chega o período das férias e eu posso estar com eles e a gente pode curtir junto disparados os melhores dias do ano e a gente curte bastante esses momentos felizes que a gente pode passar muito tempo junto nossa que história incrível Kenji da sua família que moldaram muito do executivo que você é hoje um executivo de sucesso que trouxe aqui muitos ensinamentos hoje aqui no Insidercast infelizmente a gente está chegando aqui ao final desse episódio passou super rápido apesar do tempo que a gente já está conversando foi um papo super agradável com muito ensinamento e a gente só queria agradecer pela tua presença Kenji mas antes da gente ir embora queria que você deixasse um recado final e também as suas redes de contato para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais do seu trabalho do seu dia a dia eu que agradeço Fábio Cleiton cara foi um prazer é verdade conversa boa passa rápido a gente está aqui há uma hora e vinte falando e parece que acabou de começar então quando o papo é agradável as perguntas são inteligentes a gente se perde no tempo então eu que agradeço foi um prazer eu sempre valorizo muito essas oportunidades que de alguma maneira o que eu passei e aquilo que eu sei hoje pode ajudar de alguma maneira alguém dentro do dia a dia do mundo corporativo alguém que está querendo se desenvolver na carreira e fico aqui à disposição no LinkedIn é fácil de me achar é Kenji Wolf na Quintes aqui também deixo o site da empresa é Quintes sem o U né Quintess .com e fico aqui à disposição os meus contatos pelo LinkedIn vocês acompanham um pouco da minha carreira e vai ser um prazer trocar figurinhas pode mandar mensagem que eu respondo e é super fácil de interagir comigo no LinkedIn agradeço mais uma vez obrigado aqui pelo convite espero que a gente se encontre mais vezes foi um prazer conversar com todos vocês o prazer é nosso Kenji foi um episódio marcante por trazer tanta tanto conhecimento é um episódio obrigatório para quem quer dominar realmente essa arte do feedback que quer transformar a vida de pessoas cuidar de pessoas que é o que a gente sempre fala aqui o nosso grande propósito no Insidercast é buscar a humanização do mundo corporativo com o mundo corporativo mais humano a gente vai ter pessoas produzindo mais mais felizes e o feedback é uma ferramenta fundamental feedback como diria um ex-chefe meu feedback é um presente a gente tem que entender ele como uma ferramenta estratégia estratégica para desenvolvimento de pessoas não há ordem inversa nisso podem criticar mas o feedback continua olho no olho continua sendo a ferramenta mais importante para transformar a vida das pessoas muito obrigado Insiders muito obrigado Kenji agradecer também a Pathy e Nascimento por viabilizar esse contato e muito obrigado a você Clayton Lúcio obrigado Fábio Kenji foi um prazer te conhecer foi um bate-papo muito interessante sobre feedback Pathy muito obrigado por disponibilizar o Kenji para conversar com a gente cara meu insight final acho que eu posso dividir em duas partes a primeira é para os insiders que é o seguinte como o Fábio disse os feedbacks são presentes eu acredito também que os feedbacks são oportunidades disfarçadas de crescimento às vezes eles vão te incomodar mas eu te indicaria a insider sempre ouvir os feedbacks e analisar como melhorar aqueles pontos de melhoria que foram levantados para você porque assim em pouco tempo você verá que a sua vida vai começar a fluir de uma maneira que você não esperaria porque através de uma melhoria contínua tudo na sua vida pode melhorar agora para os líderes entendam líderes ou aqueles que querem realmente ser líderes que o feedback é uma maneira de construir desenvolver pessoas o feedback talvez seja a ferramenta mais poderosa para guiar e conduzir times e equipes ao sucesso e não para destruir pessoas ou manipulá-las então se você quer ser um bom líder a diferença entre um bom líder na verdade e um mau gestor é essa o bom líder constrói times e pessoas e o mau líder manipula pessoas e aí eu deixo essa pergunta final para você que é gestor você é um bom líder ou você é um mau gestor fica aí a pergunta tá Insiders muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui como sempre nós estamos em praticamente todas as redes sociais elas estão aqui embaixo né Insidercast no LinkedIn Insidercast no Instagram Insidercast no YouTube e caso você queira entrar em contato com a gente para saber sobre soluções de comunicação para a sua empresa se você quiser ter um talk show na sua empresa entre outras coisas você pode nos enviar um e-mail para o contato arroba insidercast.com.br eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau pessoal Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL